Ai, voltei, voltei, ainda tinha me despedido ali, mas aí eu tava assistindo e aí eu vi... Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo? Olha só o que me aconteceu recentemente. Aí eu vou aproveitar pra falar, ia deixar pra falar depois, mas vou falar agora já, porque dá pra ver, fica melhor, sobre o processo de limpeza que acontece na menstruação. Eu tava falando lá de plantar lua, de por que que tem esse absorvente aqui de branquinho, é legal e tal. Eu, faz uma semana, no terreno aqui do lado tem um pé de manga e aí a gente espera a manga cair e pega a manga sem que caia. Então todo dia eu fico meio de olho ali no pé de manga. E aí um dia tava muito cedo, sei lá, devia estar meio bateada e eu não vi, eu encostei numa planta que gera urtiga. Cara, é uma das piores coisas que pode acontecer com você. Queima muito, é de muito, isso nunca tinha me acontecido. E aí o que que eu fiz? Eu pacifiquei com as coisas que eu tinha aqui, eu tinha uma pomadinha de baile, lavei, né, porque eu não sabia nem o que que era, depois que me falaram que era uma urtiga. Na hora, assim, eu não vi de onde veio, lavei e passei essa pomada e pacificou. E ficou ok. Só que não. Conforme foi chegando, o dia deu menstruar, né, pra quem já viu os vídeos do Thiago, ele explica, tem um ciclo de vata, pita e capa durante o mês, depois eu posso tentar dizer isso da minha maneira, mas o Thiago tem uma playlist ótima, do Vida para Mulheres 1, fala disso. Tem a fase que vai, o dosha pita, né, fica mais elevado. E conforme isso foi acontecendo, eu comecei a sentir uma coceirinha. A gente tava lá coçando em antra, aí eu senti uma coceirinha aqui no braço, aí depois comecei a sentir uma coceirinha aqui, aí comecei a sentir uma coceirinha na testa e no pescoço. Quando veio para a testa, eu falei, opa, o que é isso aqui? Porque às vezes eu tenho um pouco aqui de baixo de ceia, aqui na barriga, que eu controlo com água de rosas, com sandra, com babosa, óleo essencial. E aí dessa vez eu passei, porque às vezes é só calor, às vezes é uma bactéria que se aproveitou da umidade, aí eu passo o Thiago. Primeiro eu tento resfriar, às vezes resolve só resfriando, às vezes não resolve, aí eu passo o óleo essencial, que às vezes é a bactéria, aí resolve. Aí dessa vez não resolveu. Eu falei, gente, o que é isso? Será que é sana, né? Porque tem uns bichos aqui, né? De casa, os gatos. E aí coçando, 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 até quando eu vi aonde encostou a urtiga, estava enorme. E eu estou aqui, assim, purgando aquele processo de urtiga, porque meu metabolismo me esquentou. E aí minha capacidade imunológica diminuiu durante a menstruação. E aí eu comecei a desenvolver aqui aquele chão, peguei a alergia de urtiga. Estou melhor agora, porque ontem me falaram para passar xixi. Melhorou. Vou passar ainda mais xixizinho. Não sarei, mas estou melhor. Mas aí o que tem a ver com isso, né? E como é que está a minha menstruação nesse sentido? Quem estuda aí já com o Thiago, vamos ver se esse botão está ok. Minha menstruação está mais fedida esse mês. Porque fedida é um dos atributos que está com o agravamento de pita. Essa coisa de queimação é o pita dosha que está agravado. E o fedor é uma das características de ama pita, né? Então, o meu suor está fedido, a menstruação está fedida. E não estava isso antes de eu menstruar. Então, ela está tendo essa oportunidade de limpar uma coisa que já estava há uma semana ali comigo. E eu estava ali de bobeira, bem suave. Nem estava vendo o que estava acontecendo. E está saindo aqui na menstruação. Acho que é assim que eu espero que o ciclo vá. Quais são os outros sinais, assim, de dois? Eu não estou nem falando do tipo de menstruação, tá? Porque tem um outro assunto que é a minha menstruação todo mês é assim. Minha menstruação todo mês é assada. É um outro doco. Estou falando de coisas que acontecem, assim, que você percebe alterações. O outro é quando você está com ama no sistema. Ama é material não digerido. E aí, a menstruação fica grudenta. Você vai lavar o paninho, você tem que esfregar muito mais. Você vê que tem um negocinho ali que forma até um desenho. Aquele desenho que forma, que você lava, lava, lava e não sai por nada. É alguma toxina que estava ali. E aí, o que você faz? No ciclo mesmo, você começa a tomar muito cuidado com o que você está comendo ali. Que quer dizer que a sua capacidade digestiva não está muito boa. Você toma chás para melhorar o seu acne. Aí, de acordo com o seu clima, tal. Essas coisas assim. Que aí você complementa junto com os outros vídeos aí. Porque depende, assim, se você está no calor... Estou com calor aqui, eu não posso sair tomando chá de gengibre, entendeu? Estou no Nordeste. Mas você está no Sul e está frio, de repente rola. Aí, aqui eu tenho que usar moderados, estimulantes moderados. Tipo... Tipo cominho, pimenta branca. Às vezes, só a água fervida é fantástico. Água reduzida é um remédio fantástico. Você pega uma água, ferve até a metade. Pode até deixar esfriar e depois toma ela. Então, tem essas coisas da alma. Que aí você vê. O que você fez no ciclo passado? Se bate com o que está acontecendo aqui. E se tu cuida para o próximo não acontecer. Porque, assim, a menstruação, ela é um subproduto do plasma. O plasma está no corpo todo. Então, assim, essas pequenas alterações, esses pequenos agravamentos do dosha, você consegue ir monitorando através da sua alimentação, através de olhar a sua cocô, o seu xixi e a sua menstruação, para você não tirar, não deixar ele entrar nos tecidos. Porque se esse dosha perturbado entra nos tecidos, aí gera uma doença, clinicamente, com cara de doença, que é mais difícil de tratar. Então, a ideia, assim, é evitar ficar doente. E a menstruação é uma das ferramentas que ajuda a gente nesse processo. Aí, outra coisa sobre o sangue. Se você vê que o sangue está fedido, né? A tonalidade, se ele está mais vermelho vivo, quer dizer que está rolando mais o dosha pita se manifestando. Se ele está mais escuro, mais tenso. Tem a ver ainda com o dosha cafo. Se ele está ralo. O ralo pode ser tanto de volume, de ter pouco, ou também pode ser um ralo de estar aguado, certo? Tem mais a ver com o dosha vata. E aí, tem que sempre ver o que aconteceu naquele mês. E ver como é que você vai reequilibrar e balancear isso de volta. Então, eu só queria contar, né? Porque eu estava vendo aqui, eu estou toda manchada. E aí, lembrei que esse era um atunto que também podia se interessar para vocês. E lembre-se, dúvidas ou outras coisas que vocês querem saber mais, vai lá falar comigo no Instagram e aí aparece aqui. Vamos interconectar essas duas mídias para mim e fica mais fácil, tá bom? Então, tá. Tchau, tchau. Agora, tchau, hein? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto